Olá, meu nome é Bruno Garim e hoje irei ensinar uma receita fácil e saborosa Omelete Soufflé recheada com atum Uma opção requintada e gostosa para servir num brunch E para dar um toque especial, vou rechear o omelete com patê de atum Gomes da Costa Anote os ingredientes 3 ovos, separe a clara da gema 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 1 colher de sopa de salsinha picada 1 colher de sopa de manteiga sem sal Sal e pimenta do reino a gosto 1 lata de patê de atum Gomes da Costa Vamos começar? Em uma batedeira, bata as claras com uma pitada de sal até ficarem firmes ou em ponto de neve Misture a clara em neve delicadamente com a gema, o queijo parmesão e a salsinha Aqueça uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e coloque um pouco da mistura de ovos Cozinhe até que a lateral comece a desgrudar Delicadamente, com a ajuda de uma espátula, vá descolando a omelete da lateral da frigideira Se sua frigideira não é de ferro ou de aço, enrole o cabo da frigideira em uma folha de papel alumínio Leve a frigideira ao forno por aproximadamente 2 minutos ou até que a parte superior da omelete aparente estar cozida Retire a frigideira do forno Passe um pouco de atum sobre a metade da omelete e dobre-a com a ajuda de uma espátula Sirva imediatamente Sirva com salada Acompanhe nossas receitas com o melhor do mar para você e até a próxima! Música